E é com imenso pesar que nós lamentamos o falecimento de Zilda Deda Chagas, mãe do ex-governador Marcelo Deda, e do desembargador aposentado Cláudio Dinarte Deda Chagas. Ela morreu ontem, aos 96 anos de idade. Após sofrer sucessivas paradas cardíacas, a Sara Medeiros acompanhou as primeiras horas do velório e a gente também acompanha agora. O velório no cemitério Colina da Saudade reuniu familiares, amigos e admiradores de dona Zilda Deda Chagas. O presidente do sistema Atalaia de Comunicação, doutor Walter Franco, amigo de longa data da família, prestou solidariedade pela perda irreparável. Dona Zilda, mãe do ex-governador Marcelo Deda, faleceu aos 96 anos nessa terça-feira após passar mal em casa. Dona Zilda foi a mulher que viveu e morreu de forma lúcida. Ela sempre determinou o que desejava, o que queria fazer, administrou a família que manteve unida em torno dela, sempre administrou seus interesses, não permitia que alguém invadisse a sua área de decisão. E ela se foi de forma honrada, digna. O desembargador aposentado, Cláudio Deda, lamentou a perda da mãe. Relembrou os últimos momentos ao lado dela, um almoço em família realizado no último domingo. Ela foi para lá, para casa, como costumava, e mandou, meu filho, venha tirar umas fotos minhas. Aí saiu o caminho, não, eu só quero tirar próximas as plantas. Para em casa ter umas plantas, ela foi, tirou, tirou fotos, umas oito ou dez fotos. Agora, para escolher a melhor, né? Ela é quem dizia, essa é a melhor, é vaidosa. Ela gostava de dizer que tinha receio de falecer. Aí eu digo, não, mamãe, a senhora tem a vida boa. Graças a Deus a senhora está vivendo bem com os filhos, com os netos. Essa presença dela na gente vai ficar para sempre. Para a família de Dona Zilda, ela deixa muita saudade e o legado de superação. É um exemplo de superação, né? Porque eu sempre falo que uma mãe nunca está preparada para perder um filho. Ela passou por essa difícil experiência e nos ensinava a superar todo dia. Era uma mulher muito feliz, gostava de se arrumar e dizia que minha filha, às vezes eu estou tão runzinha por dentro, mas eu me arrumo por fora para melhorar um pouco a saudade e a dor que eu sinto. Então, ela deixa essa herança de superação, de vontade de viver. Mas Deus entendeu que chegou o momento dela e ela vai a esse encontro tão esperado, né? Do filho e do marido e vai deixar a saudade e essa lição de vida. Dona Zilda deixa filhos, netos e bisnetos. O sepultamento será realizado às quatro horas da tarde, na Colina da Saudade. E nós reiteramos aqui os nossos sentimentos de pesar e solidariedade neste momento de profunda dor e muita falta que faz.